3, 2, 1. Pessoal, eu quero aqui agradecer o CDC na TV, né, o Sr. Tabelli, por esse espaço de estar agradecendo a nossa festa, a realização da festa Fundo Sucesso, a 38ª festa do Nossa Senhora da Precida, é a primeira festa do encontro de lá, foi cumprido, no Clube da João Sabinho, onde reconstruímos uma pista, o Sr. Tabelli nos trabalhou com nós, nos ajudou na divulgação, foi um sucesso nessa festa, a nossa festa há 38 anos foi criada nesse espaço, nesse local, pela minha família, pelo meu pai, pela minha mãe, e a gente vem tocando essa tradição. Agora reiniciemos o laço cumprido, estamos agradecidos, foi uma festa grande, acho que o ano que vem vai ser muito melhor, muito maior, já pelo investimento, questão de filmagem, para divulgar no estado inteiro, a gente só tem que agradecer, queria agradecer o governo do estado que nos ajudou, a prefeitura de Camapuã, vários companheiros participando, um trabalho muito grande que foi feito, a minha família, agradecer em especial a Deus, Nossa Senhora Aparecida, que nos protege, minha família que pega junto comigo, sempre me ajudando, sempre participando, pegando junto, meus irmãos, não irei citar nomes aqui para não, meus filhos, para não ficar uma coisa assim, errada, esquecer alguém. Mas tem vários patrocinadores, vários companheiros, que sempre se dedicaram nessa festa, todo o conselho da comunidade, nosso parco, que sempre está junto com nós também, ajudando na festa, divulgando a nossa festa e trabalhando pelo nosso evento. É uma satisfação, pela primeira vez, ela ser divulgada no estado, através do CLC na TV, e a gente espera que no ano que vem, que a gente continue esse trabalho, para que fique um serviço bem feito, mais divulgado ainda, para ficar maior do que ela já está.